Queria o prazer do amor, assim desejando estou Só vou sossegar, quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Pensar, botando por todos, queria eu Queria o prazer do amor, assim desejando estou Só vou sossegar, quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Pensar, botando por todos, consegui Sem conseguir, joguemos os paratelos sem favor Sem conseguir, despediço pra ganhar o teu amor Sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir No corpo todo mal, sem conseguir Sem conseguir, sem conseguir Sem conseguir, joguemos os paratelos sem favor Sem conseguir, me enfeitiço pra ganhar o teu amor Sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir No corpo todo mal, sem conseguir, do corpo todo mal Sem conseguir, sem subornar o teu amor Sem subornar o teu coração, com pedido de paixão Farei tudo pra ganhar nossa confiança Sem conseguir, despediço pra ganhar o teu amor Sem conseguir, do corpo todo mal, sem conseguir Obrigado.